Oi galera, tudo bem? Hoje estou trazendo mais um vídeo diário do bebê. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da igreja, alimentação, rotina, as vacinas que foi tomada. E para começar, esse mês, ela está pesando 5,1 kg, ela está com 57 cm, ela tomou a vacina meningocócica seca, uma vacina conjugada, ela não teve reação alguma a essa vacina, foi tranquilo. A alimentação, ela está em livre demanda, amamentando. O sono dela é normal, às vezes dorme de 12, vai até 4 da manhã, mama, acorda novamente, está sendo tranquilo assim. Durante o dia ela tem cochilos, não consegue mais dormir, então 2 horas, 3 horas não, dorme uns cochilos de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, mais do que isso não. Prados ela está usando ainda aquela RN mais da Pampers, usou também AP, dá até AP, não passou para a M ainda nesse terceiro mês. Troca sempre a fralda antes e depois que ela amamenta, depois de 2, 3 horas que eu amamento, que ela faz cocô e xixi, e aí eu troco. Desenvolvimento da bebê. Esse mês ela conversou mais, né, aquele conversinha de... Ela puxa meu cabelo, segura para ficar segurando, ela alisa o rosto, é bem carinhosa, se vira na cama, se apoia, segue a gente com uma olhada, desde o primeiro mês que ela segue. E os produtos que eu estou usando, a linha da Jones, a Hora do Sono, a pomada é a da Xuxinha. E as roupas, ela está usando desde a RN até a AP, não começou nas roupas M ainda. Só as roupas que já ficou perdida, foi só as RN, mas as RN mesmo, aquelas que são bem minúsculas, né, porque aqui no Brasil esse tamanho de RN, P e M é muito complicado você distinguir, é muito... você não sabe nem o que é RN e o que é P. Então... Bom gente, esse foi o vídeo, né, desse terceiro mês da Glacier. É... só aconteceu essas coisas e talvez tenha acontecido mais coisas que eu não estou lembrada no momento, mas... foi isso. Então, espero que vocês gostem, né, eu vou fazer agora o vídeo do quarto mês, que eu estou atrasada e vou deixar aqui para vocês verem também. Então, quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá aquele joinha no vídeo que é muito importante para o YouTube saber que você quer receber mais vídeos no meu canal. Aquele beijão, fica todos com Deus e vamos para o quarto mês da Glacier.